Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa daqui é a minha tia Oi gente Vagna, e a gente vai fazer uma tag que eu esqueci o nome agora mas eu vou colocar aí embaixo e não notem que eu esteja toda assanhada nem eu porque eu passei o dia todo chamando ela pra fazer esse vídeo eu estava ocupada só que só agora, de noite que a gente vai fazer por isso, não notem isso por favor se vocês não sabem essa tag, que eu esqueci o nome mas eu vou deixar ali embaixo ela é o seguinte a gente vai colocar aí no papel que a gente já colocou, né umas partes do rosto e alguns produtos de maquiagem aí a gente vai sortear uma parte do rosto e um produto de maquiagem e vai se maquiar é praticamente isso e vamos começar, né isso quem vai começar? pode ser você? tá bom, vai quais são as partes do rosto? eu misturei tudo ah, eu acho que são os maiores vamos ver nariz e nossa base ah, não está ruim base no nariz nossa essa base é muito líquida mas tudo bem nossa, que lindo calma que essa vez vai chegar nem dá pra perceber mas deixa vai os papéis que eu tirei quais foram eu preciso tá bom, vamos ver queixo e calma batom nossa batom tem dois tipos de batons esse daqui é o batom vermelho e tem outro também nossa não, é o batom rolo é, deixa era onde? no queixo meu Deus espera nossa, que lindo nossa, o queixo aqui, Rebeca nossa calma é que está toda tão linda gente vai pálpebra sombra, sombra, sombra por favor pálpebra blush chorando aqui embaixo blush na pálpebra não é ruim você está pegando bom nossa então você arrodeou o que? ele está lá fora ele está chorando sempre e agora? vê esses olhos tem como cortar tem não, ele está ali não, ele está aqui fora vai logo pronto não está dando para ver mas corta para me resgatar meu cachorro era ele que estava preso do lado de fora ele e a terra gente é meu cachorro não é o seu é o mesmo bochecha eita sombra nossa é quase blush mas não está tão ruim só o queixo não dá nem para ver direito mais não é verdade meu queixo está muito muito pinto nossa sombra o que eu coloco? vou colocar o preto nossa preto na bochecha muito bem que linda era melhor usar outro negócio porque daqui a pouco usa o dedo amém nossa que linda você está ficando está tipo com os gotes assim gente gente do céu o que ela está fazendo comigo sorria pronto perfeito nossa linda parece só cavalo mesmo é né sua vez vai chegar são aqueles índios estou igual quase roxete a frente vai sobrancelha sobrancelha rímel na sobrancelha que linda que linda não abre os olhos é uma surpresa nossa a bagunça vai dar um trabalho para tirar é então só avisa aí né querida não está assim bem gente tudo bem deixar assim eu passei na testa mas nossa você é muito mal bagunça desculpa mas não sei jeito o jogo boca nossa sobrou esse boca lápis na boca que legal só que o lápis está sem ponta então vamos que perfeito tem gente que faz isso é só um negócio preto negócio preto tudo preto eu estou colocando no seu dente não no mínimo no aparelho nossa que horror credo muito bem agora é minha vez não se aproxima mais ficou linda não faltou a testa a testa era o outro batom é isso mesmo que está aqui o sorteio que eu joguei fora a testa e o outro batom que eu vou usar a porta não sei vou usar esse só um pouco porque eu já fiz coisa demais com ela coitada está misturando preto nossa droga pronto pronto perfeito olha como ela make do dia agora vocês vão ver como eu vou deixar agora é minha vez de ser maquiada eu faço isso deixa então vamos lá lembrando os maiores são é são sombra 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 de maquiagem e os menores são parte do rosto deu errado os menores são parte do rosto é assim é sim os maiores são a maquiagem e os menores são bochecha eu que enrolei as maiores sombra na bochecha então vamos lá a mesma coisa que você isso mesmo eu vou escolher um boche gente pra ir ah melhor meu Deus escolher o roxo porque ela é branquinha então vai ficar muito roxo o negócio nossa como seria se tivesse caído batom na pálpebra verdade tomara que não caia pra mim tomara que não caia então vamos lá eu vou pegar o resumo de papel meu Deus do céu parece que não tem soco no rosto lápis lápis na pálpebra 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 lápis eu fiz a ponta então vamos lá meu Deus do céu não coloca na sobrancelha eu não tô com a sobrancelha relaxa eu achei que eu sou boazinha não sei nossa calma ela tá faltando um pouco só pronto ela tá linda gente meu Deus eu tô parecendo não não de longe parece que sei lá eu tô com os olhos base na testa base na testa tá bom não até aqui até agora a base é a base ela é a menos o que ruim dá pra ir é dá pra ir pra uma festa com essa maquiagem nossa espanta tudo então vamos lá mais uma blanche no queixo mais ou menos esse blan no dedo novamente que é mais mal não 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 melhor do que batom né ela tá muito linda nossa que linda vamos lá rímel só sobrou o nariz só sobrou o nariz nossa e a sobrancelha a sobrancelha e outro batom nossa que droga Wagner calma você eu sou muito boa aham nossa como você é boa tá parecendo aquelas caveiras nossa boa nossa ainda toda assanhada nossa boca sombra boca na sobrancelha assanhada esse negócio boca tá faltando não deveria ser calma o outro batom é mas ainda falta sobrancelha deve ser sobrancelha meu Deus batom sobrancelha batom 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 eu escolhi o rosa porque ela está muito lindinha gente nossa ela está muito linda isso me dá um trabalho pra tirar né meu Deus eu estou pior que você deve ser porque eu sou muito boazinha agora sobrancelha agora sobrancelha agora sobrancelha ela está muito linda então eu tentei fazer um anel então gente e assim está acontecendo coloca nos comentários quem ficou mais feia tá bom que com certeza fui eu sobrancelha nossa gente se vocês gostaram do vídeo deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também eu queria falar uma coisa que quando a gente atingir a meta de 100 inscritos eu vou fazer um perguntas e respostas tá bom eu acho que eu vou deixar o meu snapchat e o meu instagram aí embaixo pra vocês me mandarem perguntas acho que vai ser o snapchat mesmo mas eu vou escolher ainda por enquanto eu vou deixar só uma rede social mas depois eu vou apresentando mais e mais e mais tá bom gente ah e semana que vem eu vou fazer um vlog eu não sei se vocês três sua boca está horrível eu acho que eu vou fazer três vlogs seguidos cada dia da semana que vem nossa que droga eu vou inscrever no Dator e melhor vocês se inscreverem pra não perder nenhum tá bom beijão e tchau gente tchau gente tchau